E aí, pessoal, um domingo de muito calor em Porto Alegre, mas treino e uma ideia de time. Seis dias da estreia do Campeonato Gaúcho. O que podemos falar sobre o time atual do Grêmio? Nós vamos falar sobre isso. E vamos falar também da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem jogo e tem live aqui no canal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Falando em Copa São Paulo, não esqueça. KTO. Eu já fiz as acumuladinhas do dia. Entra na KTO, pega todos os jogos da Copa São Paulo e faz o teu palpite lá. Faz o teu palpite lá. Você vai acertar e ganhar uma boa grana. Te diverte na KTO. KTO.com. E bota, claro, óbvio, CCD 20. Vai ganhar um bônus de 20%. E ainda dá uma moral pra mim lá junto ao pessoal da KTO, parceiraço aqui do canal. KTO.com. Gente, treinou. Não tem folga, não tem nada, pessoal. Treinou ontem em dois turnos e treinou hoje pela manhã. E um ponto até o Kahneman saiu antes do treino, o pessoal tá me relatando, mas nada que seja importante e tal. Acho até que pode ter muito a ver com o calor ali. Tá pesado mesmo. Tá pesado mesmo. Ele não é de Porto Alegre. Hoje tá muito quente por aqui. E, obviamente, tem que seguir trabalhando. Não tem folga, não tem nada, porque o Grêmio quer chegar muito forte. E nós vamos falar sobre a ideia de time, de time do Grêmio, no final desse vídeo. Porque antes nós temos que falar da Copa São Paulo. O Grêmio passou pelo Mirassol. O primeiro tempo foi jogo duro. No segundo tempo o Grêmio deslanchou. Uma mudança tática. Lembrando, vale a pena o treinador do Grêmio no Sub-20. O cara é do ramo. Anotem o nome. Ayrton Fagundes. O cara é do ramo. O cara é do ramo, velho. O cara, jogo duro, no primeiro tempo, ele fez uma mexida de peça. Pum! Meteram três e podia ter metido mais uns três. O time é muito bom, né? O time é do meio pra frente. O Alisson, o Gustavo Nunes, o Jardiel, o Fred entra depois. Cara, os caras tão voando. E jogamos hoje às 18h15. Ou seja, não deu 48 horas. O pessoal descansou e vai pro jogo. Não deu 48 horas. E vai ter que jogar bem. E vai ter que jogar bem. Tá perdendo jogadores. O Vieri sentiu uma lesão muscular e talvez não venha. Talvez o Xeron volte. Ele que não jogou na última. E fez falta. Parece que o Kaique, eu acho, um dos volantes, voltou pra Porto Alegre. Teve uma lesão mais séria. Então, o pessoal tá se perdendo. O que nós vamos fazer? A live de domingo, que normalmente entra às 8h. Nós vamos entrar às 7h. E vamos fazer o react ali do final do jogo, do Sub-20. E vamos... Ou talvez a gente faça até o react de todo jogo. E depois faça a live com as notícias do Grêmio. Mas em princípio, às 19h a gente entra. E vai até às 21h fazendo a nossa live tradicional. Live de domingo, pra falar, claro, de todas as notícias do Grêmio. E, obviamente, dessa notícia que é importante. Que é o que o Grêmio está produzindo na Taça São Paulo. Já citei a informação que o Gustavo Nunes vai subir na volta de São Paulo. E tem que subir. Ele tá voando. Lembram o que eu disse no primeiro jogo? Sobrando fisicamente. No último jogo ele pegou uma bola na linha da grande área, perto da linha da grande área. Arrancou e entrou gol adentro. Deu um tiro de 70 metros. Então, tá bem demais. O centroavante, por óbvio, né? O Jardiel, todo esse encantamento que se tem com o 9. Meteu mais gols lá. Meteu-se num golaço. O pênalti foi nele. O lance que o Grêmio ficou 2x1 no jogo. Então, vamos olhar. Vamos olhar de perto. Vamos comentar também. Espero a presença de todos vocês com a gente. Dito isso, vamos pro time do Grêmio. Porque faltam seis dias pra estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Segundo as informações que a imprensa tem trazido, o Grêmio vai colocar os melhores jogadores fisicamente. Fisicamente. E nós já temos algumas definições e podemos começar a projetar o início do trabalho. O goleiro do Grêmio, o titular incontestável, é Marquezine. Mas eu acredito que o Marquezine não estreie contra a equipe do Caxias. Eu acredito que possa cair que seguir no time. Aí vai dizer, ah, mas ele é o goleiro. Não, ele não é o goleiro. Só que o Marquezine chegou há muito pouco tempo. Mesmo que estivesse em temporada, ele não tava jogando, ele era reserva, mas em temporada, talvez ele se adapte um pouco mais ao Grêmio. Ao Grêmio. Lembrando que fisicamente ele tá numa situação muito boa. Mas essa é a primeira. À lateral direita, é preciso dizer o seguinte. O Fábio é o titular da lateral direita. O Renato tinha ele como titular. A renovação do João Pedro é uma confiança ao João Pedro. O João Pedro jogou mais que o Fábio. Lembrando que o Fábio estava no jogo em Caxias, estreou pelo Grêmio. Eu não sei se ele estreou, se ele jogou aqui contra o São Luís de Juiz, o jogo antes, mas contra o Caxias, ele estava lá, naquele 2x1 gol do Soares no fim do jogo. Que vai ser a grande comparação do Grêmio naquele momento com o Grêmio de hoje. Então lá tava o Fábio. E o Fábio é o titular do Renato. É o titular do Renato. Então é uma discussão mais física. O João Pedro fisicamente é melhor, mais forte que o Fábio. Então eu acredito que João Pedro. Rodrigo Eli é o zagueiro pela direita, Walter Kahneman é o zagueiro pela esquerda, e o único lateral do grupo neste momento é o Reinaldo. O único. O Cuiabano sentiu lesão e os outros são da base. O Wesley e o Zé Guilherme. Os outros não são. E o Zé Guilherme inclusive tem proposta pra sair. Inclusive isso. Então, o empréstimo assim, não é a venda. O Zé Guilherme que jogou o segundo tempo lá. Sempre espelha. O que falta aqui no profissional, o único lugar do Grêmio hoje é no sub-20 que vocês estão vendo. Não tem aquele time de transição. Em alguns jogadores, como o Rubens, por exemplo, que tá treinando ali. Mas não tem. Aí vamos lá. O meio campo. O Carabajo não pode ir. Porque tá se recuperando da cirurgia no pubis. Então tem dois volantes. Dois volantes. Lembrando que o Ronald não tá. Então tu tem Vigacente e também o PP. E acabou. E acabou. Aí nós vamos pro meio. Cristaldo, por óbvio. O Pescador tá treinando também. E depois nós vamos pra frente. E eu acho que o Cristaldo é o dono daquele terceiro homem de meio. Soteldo, indiscutível. J.P. Galvão, indiscutível, neste momento. E Natan, ou, e principalmente, e o favorito da função nesse momento, Galdino. Então, considerando isso, eu diria que o Grêmio já está escalado com Kaique, fisicamente João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo. Vigacente, PP, Cristaldo, Galdino, Soteldo e J.P. Galvão. Pra mim, esse é o Grêmio que vai estrear. Falo, me refiro fisicamente, como o Grêmio tá se desenvolvendo, alguns aspectos de ordem técnica, que todos estão acompanhando lá, e os cuidados que determinam. Lembrando, o Grêmio vai jogar, o Grêmio se apresentou no dia 8, é isso? Não, antes, uma semana antes do dia 8, no dia 2 deve ser, 2 ou 3, e o Grêmio vai jogar no dia 20. Ou seja, é justinho, apertadinho, e não se pode cobrar nenhuma grande atuação de um clube que se apresenta com esse período. Então, me lembrei agora do dia, depois eu faço direitinho a sua conta pra nossa. Mas essa é a realidade, essa é a realidade. E diante desta realidade, nós temos que dar a dimensão que merece e fazer a crítica dentro dessa dimensão. Mas, fiz questão de colocar isso porque hoje é domingo e faltam seis dias. Na segunda-feira, terça-feira, nós já vamos estar projetando o jogo contra o Caxias. E uma importante situação, relembrando aqui, vamos estar com a gente hoje na live. Vamos estar com a gente, vamos olhar junto esse jogo da Taça São Paulo. Vamos comentar junto. Esse jogo vem, se não me engano, pela Cazé TV. Então, vai estar no YouTube, eu não posso mostrar as imagens, mas a gente deixa aqui e vai comentando junto com vocês. Todo mundo vendo junto, já que tá no YouTube, bota duas janelas aqui no computador ou na televisão. Bota uma no celular e vamos ficar comentando. Vamos comentar junto esse jogo. Se quiserem, botem nos comentários que eu começo a live às 18. Pra gente comentar junto o jogo da Taça São Paulo. A gente pode fazer, inclusive, isso. Tô gravando esse vídeo perto do meio-dia, vai entrar ali no meio-dia e dez, no meio-dia e quinze. Faço mais um vídeo à tarde e às 18 a gente abre live pra acompanhar. Fica três horas em live aqui acompanhando o jogo. Vamos ver se os guris estão aí. O Pilar eu sei que tá. Se o Picão tiver, a gente fica comentando todo mundo junto um pouco sobre o jogo entre Grêmio, Grêmio e Coimbra na Taça São Paulo. Cezar, Cidade e Dia, só falando de Grêmio aqui no YouTube.